Hoje é dia de uma nova história Pai, eu te agradeço por poder fazer parte disso Eu te agradeço, ó Deus, pela nossa igreja quadrangular que faz parte disso Sobre a nova história de muita gente, hoje são muitas novas histórias, Senhor Jesus, queremos te agradecer sobre todas as coisas Porque o Senhor morreu na cruz do nosso lugar Aquela cruz era nossa E o Senhor nos deu a tua vida E porque um dia o Senhor nos deu a tua vida Hoje nós queremos entregar vidas aqui ao Senhor, Pai Muito obrigado, Pai, que os melhores dias de muita gente só estejam começando hoje Que literalmente pessoas aqui possam nascer de novo Nascer para o Senhor Jesus, muito obrigado Que cada um que descer nessas águas Que cada um que disser sim para o Senhor hoje Possa ter a experiência do novo nascimento E desde já nós te damos graças Para a honra e glória do teu nome Amém Master 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 Vamos lá Obrigada. Obrigada. Meu Deus. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos. Eu sonhei em batizar minha filha. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu não merecia, Jesus, tanta alegria, tanta graça, tanto amor. Eu não merecia, Jesus. Obrigado. Filha, Duda, Eduarda, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Sim. Eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Uma nova história, Deus tem pra mim. E um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de seu amor. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Glória a Deus. A minha chará. Hoje é o nascimento de muitos eduardos e eduardas aqui, viu, gente? Maria Eduarda Você recebe Jesus como o único E suficiente salvador da tua vida Sim, eu aceito Eu te batizo em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Uma nova história Deus tem pra mim E um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pedi Tudo foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Glória a Deus Vitor Hugo, você recebe Jesus como o único E suficiente salvador da tua vida Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Uma nova história Deus tem pra mim E um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Rodrigo, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Espírito Santo Eu te batizo em nome do Espírito Santo Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Eu te batizo em nome do Espírito Santo Eu te batizo em nome do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Emily, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Não há outro como o Espírito Santo Tem alguém pra celebrar aqui, o Meraba Só tu é santo Só tu é santo Glória a Deus Priscila, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Toda uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Glória a Deus Marcelo, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida Eu recebo em nome do Senhor Jesus Eu te batizo em nome do Pai Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Glória a Deus Ana Carolina, eu estou te vendo bem emocionada aqui Muito emocionada Mas eu sei que esse choro não é de tristeza Esse choro é de muita alegria E hoje o Senhor ressignifica as suas dores Hoje o Senhor te coloca um propósito de vida E eu preciso te fazer uma pergunta que divide a tua história É uma pergunta que muda tudo Porque uma decisão muda tudo Você recebe Jesus como único E suficiente salvador da tua vida Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Só tu és santo 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 Não há outro ponto Bárbara, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu recebo! Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Filho. Ana Carolina, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu recebo! Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus! Amém! Maria Luísa, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Deus tem pra mim Deus tem pra mim Quando aquilo que pedi me for, ouvirei de sua cor, te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Luciene, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Eu aceito Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Uma nova história Deus tem pra mim E um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que pedi me for, ouvirei de sua cor, te abençoarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Elane, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu recebo Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Uma nova história Deus tem pra mim E um novo tempo 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 Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Glória a Deus Guilherme, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu aceito Guilherme, é o melhor dia da tua vida, pode ser mais forte Você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Sim, eu aceito Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Débora, você recebe Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida? Eu recebo Eu te batizo em nome do Pai Eu te batizo em nome do Filho Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como Jesus Não há outro como Jesus E aí, Fernandinha A foto oficial do batismo Só que tua foto oficial do batismo não vai ser só com a gente Vai ser com mais dois Antônio e Taísa, vem aqui Vem batizar tua filha, vem Vem batizar tua filha, vem aqui Espera a tia fica no meio Vem aqui na foto Olhando pra foto Fernanda Você recebe Jesus Como o seu único Suficiente Suficiente Salvador da tua vida Salvador da tua vida Passeito Eu te batizo Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Filho Tudo Tudo está preparado aqui A casa E o meu coração Em nome do Filho O dia com o Filho